O encontro com a Prefeitura Municipal e moradores do Parque do Som e Vila Militar foi na Associação AVM na noite desta segunda-feira em Pato Branco. Na reunião com a comunidade, a Prefeitura anunciou obras importantes para a região leste da cidade, incluindo entre elas o fim da novela que se tornou o prolongamento da Rua Urbano Vítima, que submeteu os moradores da Vila Militar a quase 10 anos de sofrimento pelo barro em dias de chuva e poeira nas temporadas de sol. Consegui conversar com a família, entramos em entendimento, entramos em entendimento com a Justiça. Eu mandei esse pedido a regime de urgência para os vereadores, eles acharam melhor fazer uma análise, mas quem esperou 15, 20 anos aí pode esperar mais um mês, tranquilo. A comunidade agradeceu o anúncio da nova Unidade Básica de Saúde da Praça, anunciada especialmente para os moradores da Vila Militar. O asfaltamento da Urbano Vítima. Para nós é um alívio, questão de saúde, a dignidade que temos de moradia, poder ter a casa aberta, poder pôr a roupa, secar lá fora, para nós é uma conquista enorme. Não só o nosso bairro, todos os bairros merecem, mas o nosso em especial estava penando. Porreira dia e noite, a gente não podia fazer nada fora de casa, vivia preso dentro de casa. Para nós é muito bom essa conquista. Obrigado. 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 Obrigado.